Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a disparada nos preços dos alimentos está afetando cada vez mais a população. A reclamação mais frequente dos trabalhadores é de deixar quase todo o salário no supermercado. A alta dos preços nos supermercados tem obrigado os brasileiros a mudar os hábitos de compra. Para garantir o arroz e o feijão, os consumidores deixam de consumir cada vez mais a carne bovina. Com o poder de compra reduzido pela inflação, os brasileiros foram obrigados a comer menos. E mesmo comprando produtos de marcas mais baratas, reclamam de deixar quase todo o salário no supermercado. Nos últimos 12 meses, a inflação acumula aumento de 11,89%. Somente em junho, o índice acelerou 0,67%. Segundo o IBGE, essa foi a maior taxa para o mês em quatro anos. Itens de alimentação e bebidas lideram a alta dos preços no mês. Em um ano, o aumento registrado pelo grupo é de 13,93%. Segundo dados do índice de preços ao consumidor amplo, em um ano, os cortes de carne bovina com maiores aumentos foram a picanha e alcatra, com mais de 9% de alta. E até os alimentos substitutos, como o frango em pedaços e os ovos, tiveram um aumento grande. E apesar do arroz ter caído, o feijão carioca disparou. A nova carteira de identidade do Brasil começa a ser emitida na próxima semana. Segundo a Receita Federal, o serviço deve acontecer por etapas e vai começar pelo Rio Grande do Sul. A nova carteira de identidade começa a ser emitida por estados. O primeiro vai ser o Rio Grande do Sul. Depois, segue para o Acre, o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Com a nova identidade, o número do RG antigo deixa de existir e apenas o CPF vai ser considerado. Segundo o governo federal, o objetivo é unificar o número do documento em todas as unidades da federação. Para ter acesso ao novo documento, é preciso regularizar o CPF. De acordo com a Receita, quem não possuir ou estiver com as informações incorretas no documento, pode recorrer aos canais de atendimento à distância no site da própria Receita Federal para resolver a sua situação. A nova carteira de identidade pode ser considerada um documento de viagem, já que vai entrar no padrão internacional. Mas o governo federal informou que o novo RG pode valer apenas em países do Mercosul e que a mudança vai facilitar a verificação da validade do documento. Apesar disso, o passaporte ainda é necessário. Pesquisadores da Universidade de São Paulo fizeram um mapeamento inédito sobre a incidência de malária entre gestantes no Brasil. Os dados da pesquisa publicada na revista The Lancet Américas indicam que a malária gestacional ainda representa um importante problema de saúde pública aqui no Brasil. Apesar disso, os dados mostram que houve uma redução de cerca de metade dos casos entre os anos de 2004 e 2018 graças aos avanços dos processos de diagnóstico e tratamento. Ainda de acordo com os pesquisadores da Universidade de São Paulo, a redução só não foi maior por conta da descentralização das ações públicas de combate à doença. A malária é uma doença causada por protozoários do gênero plasmódio, que são transmitidos pelo mosquito prego. As grávidas são um dos principais grupos de risco para a doença. Gestantes infectadas podem sofrer com anemia grave, parto prematuro e até mesmo sofrer aborto por complicações. Além disso, a criança pode correr risco de ter microcefalia ou apresentar problemas de crescimento ainda durante o processo gestacional. De acordo com os pesquisadores, o próximo passo é investigar o diagnóstico precoce de complicações da doença. E nos destaques internacionais, Rússia e Ucrânia assinaram por meio da ONU e da Turquia dois acordos separados para retomar as exportações de grãos e aliviar a grave crise alimentar. Apesar dos avanços diplomáticos, o conflito segue em solo ucraniano. Este é o primeiro grande acordo assinado pelos dois lados desde o início do conflito, em 24 de fevereiro. Kiev e Moscou assinaram dois textos idênticos, mas separados, depois de uma solicitação do governo ucraniano, que se recusou a assinar qualquer documento diretamente com os russos. A Turquia, que mediou as negociações, afirmou que o documento vai permitir que os grãos bloqueados saiam pelo Mar Negro, enquanto o secretário-geral da ONU garantiu que vai trazer alívio a países à beira da falência. Este é um acordo para o mundo. Vai trazer alívio para os países em desenvolvimento à beira da falência e ao povo mais vulnerável perto da fome. Vai ajudar a estabilizar o preço global dos alimentos, que já estava em níveis recordes mesmo antes da guerra, um verdadeiro pesadelo para países em desenvolvimento. Apesar do progresso da diplomacia, a guerra continua no território ucraniano e as forças russas mantêm a ofensiva para avançar na região de Donetsk, no leste do país. O chanceler russo afirmou nesta semana que os objetivos de Moscou não se limitam apenas ao leste da Ucrânia, uma região parcialmente controlada por separatistas pró-Rússia desde 2014. E o Japão aprovou um plano para liberar no oceano a água contaminada da usina nuclear de Fukushima, que foi afetada pelo desastre nuclear de 2011. Para o plano ser colocado em prática, as comunidades locais precisam ser convencidas. O projeto foi adotado pelo governo e recebeu o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica, mas a operadora da usina, a Tepico, ainda precisa convencer as comunidades locais para seguir em frente. O plano consiste em despejar gradualmente no Oceano Pacífico mais de um milhão de toneladas de água contaminada com trítio, uma substância que não pode ser eliminada pelas tecnologias atuais. A diluição do elemento na água do mar já é praticada no Japão e no exterior em instalações nucleares em serviço. Esta água com trítio vem da chuva, águas subterrâneas e das injeções de água necessárias para resfriar os núcleos de vários reatores de Fukushima que derreteram devido ao terremoto e tsunami de 11 de março de 2011. Mais de mil tanques foram instalados ao redor da usina para armazenar esta água depois das operações de purificação destinadas a eliminar outras substâncias radioativas, mas a capacidade de armazenamento vai saturar em breve. Especialistas afirmam que o trítio só é perigoso para os seres humanos em doses altamente concentradas, situação excluída a princípio no caso de despejo no mar ao longo de várias décadas, como prevê a Tepico. Com a queda nos investimentos de publicidade e incertezas econômicas, a rede social Twitter teve resultados abaixo das expectativas no segundo trimestre. A incerteza em relação à compra por parte do bilionário Elon Musk também foi apontada como um fator. A rede social, que entrou com o processo para que Musk cumpra com o compromisso de compra em um julgamento que vai ter início em outubro, viu o volume de negócios cair 1% em um ano. Além disso, a queda é atribuída a problemas no setor publicitário e medos que pesam sobre o ambiente econômico. O número de usuários diários, chamados de monetizáveis, ou seja, que podem estar expostos à publicidade na plataforma, aumentou em quase 9 milhões, menos do que o esperado pelos analistas, e chegou a 237 milhões. Em um ambiente de aperto nas condições de crédito e de desaceleração econômica progressiva, as empresas, cujo modelo é totalmente baseado em publicidade, sofrem com a redução dos orçamentos publicitários. E olha só que bacana essa história. Um idoso de 98 anos acaba de se tornar a pessoa mais velha a se formar em uma universidade italiana. Giuseppe Paterno, que completa 99 anos no próximo mês, conclui o mestrado e ainda pretende escrever um livro. Aos 96 anos, após três anos de estudos e uma pandemia global, Paterno se formou em História e Filosofia. Dois anos depois, ele voltou a fazer História, desta vez com mestrado nas mesmas áreas. Nascido em 1923 em uma família pobre, na Sicília, Paterno não conseguiu ir para a universidade quando jovem e serviu na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 31 anos, concluiu o ensino médio e, nutrindo o desejo de ir mais além, matriculou-se na Universidade de Palermo para se formar em História e Filosofia aos 90 anos. Desde 1984, ele usa a mesma máquina de escrever, que foi um presente da sua mãe. Em setembro, Paterno completa 99 anos. Que história bacana, hein? Que superação. Parabéns. Se não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia.